A gente vai ver agora a escorpião. Escorpião. No baralho cigano. Maravilha. Vamos ver o que que reserva essa semana. O que que sai? Melhor carta do baralho para os escorpianos. Então, pra aquele escorpiano que tá passando um momento difícil, esse é um momento de vitória. Uma semana de superação dos obstáculos, ao mesmo tempo que essa é uma carta que fala de um período bom depois de uma fase de sacrifícios. A cruz também é uma carta de realização interna, de gratidão, de proteção espiritual, de bons encontros, afetividade. É a melhor carta do baralho cigano, Marisa. Então, eu acredito que esta vai ser uma semana incrível para os escorpianos, de uma forma geral, independente da sua preocupação, independente daquilo que você precise resolver. Mas, ao mesmo tempo, essa carta diz, não se acomode no sucesso, tá bom, escorpiano? Deu tudo certo? Não deixe de trabalhar para que as coisas continuem se afirmando e se reafirmando na sua vida. Tem que saber se manter no sucesso também, né? Também. Porque tem muita gente que cai mesmo na zona de conforto. E aí E aí E aí